E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters Antes de qualquer coisa, assine o canal se você não é assinante Curta o vídeo também, para você nos dar aquela força Nós chegamos já, nossos mil inscritos no canal, coisa boa Graças a ajuda de vocês, tá certo? E vá nas nossas redes sociais, que estão passando aqui ao lado também, certo? Lá, principalmente no nosso Instagram e nosso Twitter Temos postado muitas coisas ao longo do dia, de stories, imagenzinhas bem divertidas No nosso Twitter nós temos postado notícias do RPG nacional, algumas coisas de internacional também E live streams de outros canais que você precisa acompanhar também Além dos conteúdos que a gente posta aqui do canal também estão lá, tá certo? No vídeo de hoje vamos falar sobre RPG, mas como principalmente o grupo de RPG, certo? Algo que às vezes dá problema no grupo, quando o pessoal cansa de jogar Alguns de vocês talvez não tenham tido grupos ou campanhas de RPG que durassem muito tempo A gente teve algumas que duraram anos aqui, gente, jogando, certo? Eu jogando ou mestrando, campanhas que duraram 3 anos, 2, 3 anos, assim, 1 ano, enfim Raramente a gente não tem um jogo que dure pouco tempo Pelo menos 6 meses Então o que acontece? Normalmente, no início, até mesmo, a gente tá super mega empolgado com o jogo e tudo Desenvolvendo personagens, pensando, pô, eu vou pegar isso, pegar aquilo Fazer sinergia, faz o grupo só dos jogadores E escolher o match pra criar táticas de jogo, essas coisas todas Trata de super empolgação Só que lá pra frente, passar um ano, um ano e meio de campanha O pessoal começa a cansar Não cansar do jogo em si Às vezes também, às vezes cansar um pouquinho da campanha Cansar um pouquinho do RPG Cansar um pouquinho do outro E isso pode ser um pouco problemático Mas tem situações que você tem que lidar Certo? Então vamos falar um pouquinho sobre isso Inicialmente As pessoas cansam Tem gente que cansa de fazer uma coisa, a mesma coisa, todo final de semana É natural Certo? Então, muitas vezes é interessante De tempos em tempos, dar uma variada naquilo que você tá fazendo Ou jogar um outro RPG Por exemplo, você tá jogando D&D já faz uns 6 meses, um ano Porque naquele momento que o grupo dá uma cansada Por que não pensar Poxa, vamos jogar outra coisa Vamos jogar um Nebula, por exemplo Um... sei lá Um... Sombras urbanas Um... Espadas afiadas e feitiços sinistros Coisas do tipo Jogar um GURPS, sei lá Algum outro jogo que tem uma dinâmica Um pouquinho diferente do D&D E assim serve para outros jogos Por exemplo, você tá jogando o Vampira Máscara, por exemplo No Legend of Five Rings O Sétimo Mar Quando cansa Poxa, vamos jogar um D&D Um negócio mais... um pouquinho diferente para fazer o ritmo Às vezes até você pegar uma coisa muito diferentona mesmo Por exemplo, jogar um Violentina Um The Shotgun Diaries Ou até mesmo um Blood and Honor Que são todos os jogos que tem aqui no Brasil É interessante porque você... Além de fazer algo diferente Às vezes um rodízio de mestre Pegar um outro jogador que só tava jogando E botar esse cara pra mestrar Às vezes o cara já queria mestrar mesmo Ele também é mestre Tava afim de mestrar Bota ele pra mestrar uma coisa diferente E bota os jogadores pra viverem dinâmicas diferentes de jogo Normalmente a gente faz muito disso aqui Nós começamos jogando D&D, terceira edição Fomos pra Dragon Age Passamos por Pathfinder Passamos por Nebula Jogamos, parodicamente, o Dragon Estamos jogando o Dragon agora Jogamos outros sistemas pra ir e tudo Jogamos uma aventura de Power Rangers no Carnaval também Enfim, dá aquela quebrada Outra coisa às vezes é trazer outros jogadores diferentes pra mesa Que às vezes tem um jogador que realmente cansou Ou então tá com muito trabalho, problemas e tudo Que realmente não tá conseguindo ir jogar Ou não tá com vontade de jogar Isso acaba contaminando o resto do grupo Às vezes é chegar pro cara e falar Seguinte, tu tá afim ainda de jogar Tu quer ainda Pô, se tu não tá Tu não tá legal Se tá com problemas Se tu tá tendo muito Questão de trabalho, faculdade Pô, dá um tempo Vai resolver as tuas coisas Vai tranquilar Porque aqui não Com tranquilidade Porque o RPG não é uma obrigação Você tem que encarar isso Você tem que encarar isso Você não é obrigado a jogar RPG Ninguém é Vocês se reúnem por diversão A partir do momento que há algo que interfira nessa diversão Tornando o encontro não frutífero, não divertido É melhor dar aquela parada E fazer outra coisa que seja divertida Vai fazer outra coisa Vai jogar videogame Vai sair com a família Vai namorar Vai fazer qualquer outra coisa Jogar futebol Praticar esporte Também é tudo saudável Certo? Então Não é uma obrigação jogar RPG Então se não tiver feliz Para E O grupo Bota outro jogador Chama outro cara Um iniciante Um veterano Uma pessoa conhecida Que queira jogar E Vai e segue Toca o barco Certo? Outra coisa legal É Jogar board games Bem A gente não é um canal Que fala muito de board games Vezes por outro A gente mostra um Uma coisa ou outra Nosso instagram Até aparece mais Do que aqui no canal Mas Eventualmente A gente vai A gente vai falar Sobre board games Logo logo Certo? A gente já falou um pouquinho Mais Dos vídeos mais pra trás Mas A gente vai abordar mesmo O board game Muitas vezes E isso a gente Vivencia muito O jogo Dá aquela cansada Também E tudo Poxa A galera se reúne Para aquela Uma coisa Às vezes Às vezes É nosso grupo Mesmo A gente passa Muito tempo Conversando A gente se reúne A cada 15 dias E até Às vezes Nós três Eu KF E o Sanoj A gente passa Muito tempo Às vezes Sem se encontrar A gente senta Ao invés de gravar Os vídeos Ou Ou jogar Ou jogar Ou jogar A gente senta Compra uma pizza E fica conversando Passa Várias horas Conversando Muitas vezes O nosso grupo De jogo O seu grupo De jogo Passa por isso Às vezes Às vezes Vamos falar Respeitíssimo Mais pra frente Mas tem vários Tipos de jogos Que você pode Adquirir O grupo Pode adquirir Ou você pode pedir Para algum Colega Algum membro Do grupo Levar Às vezes Chegar Pra eles Falar Hoje não vai ter Jogo de RPG Mas a gente vai jogar Um board game Jogar um Zumbicide Um Arcadia Quest Um Catan Um Agrícola Qualquer Jogo Que seja Do estilo Do gosto Do grupo Ou leva Vários jogos Muitas vezes A gente fazia isso Trazia aqui Pra casa Reunia o pessoal E ficava Sei lá Duas Três Meses Jogando Jogos Diferentes E Com vários Dez Jogos De tabuleiro Aqui De cartas Diferentes Pra O pessoal Escolher E ir jogando Começava De tarde E Entrava Madrugada Nessa Brincadeira Certo É uma outra opção Muito boa Pra você Quebrar O ritmo Quebrar A rotina Certo Outra coisa Que É Muito Interessante É Muito Legal E É Extremamente Divertido Ao invés De vocês Jogarem RPG Porque Vocês Não Saem Para Algum Canto Vão Comer Pizza Vão Para Um Balneário Um Clube Vão Pra Praça Junta O pessoal Vai Pro Show Vai Pra Um Shopping Junta Esse pessoal Pra Fazer Alguma Coisa Diferente Não Ficar Somente Dentro De Casa Enfurnada Jogando Às Vez Assim Surgem Situações Vai Feio Filme Ou Aniversário De Alguém Tudo Às Vez Você Bota Aquele assunto Em dias Comenta Sobre O jogo Acaba Sendo Muito Divertido Ou Ir Para Eventos Às Vez Tem Eventos Nerds Em São Paulo Tem Muito Anime Friends CCXP Vários Eventos São Paulo Rio Janeiro BH Brasília Recife Fortaleza Tem o SANA Também Que é bem Bacana Tem a Bienal As Bienais Também São muito Boas Porque Vocês vão Ver Junta A galera Vão Ver Coisas Diferentes Também É Legal Muitas Vezes Vocês Irem Para Eventos De RPG Eventos De Board Game Há Muitas Cidades Como Aqui A Nossa Tem Eventos Regulares Atualmente Temos Aqui Três Eventos Na Nossa Cidade Aqui Nossa Região Mas Por Exemplo São Paulo Tem Muitos Rio De Janeiro Também Tem Vários Porto Alegre Tem Vários Fortaleza Tem Eventos Semanais Enfim Tem Muitas Opções Nas Principais Cidades As Vezes Nas Cidades Um Pouquinho Menores Nem Tanto Mas Vão Para Esses Eventos Porque É legal Ir para Os Eventos Também Porque Vocês Vão Conhecer Eventualmente Outros Jogos Tanto De Board Game Jogos De Tabuleiro Quanto RPG E Conhecer Outros Jogadores Bater Ideias Tirar Umas Ideias De Jogo Aprender Outras Coisas Diferentes É Muito Produtivo É Muito Interessante Certo E Assim Tudo Isso Para Tirar Um Pouquinho Da Rotina Do Seu Jogo Não Necessariamente Tendo que Mudar A História Mudar A Estrutura De Jogo Mudar Narração Mudar Narrador Assim Não É Para Tirar O Grupo Da Rotina Para Deixar Eles Mais Interessados De Repente Não Só No Jogo De RPG Mas Na Amizade Entre Vocês Que É Muito Importante Porque Eu Entendo Nós Entendemos Que O RPG É Um Como No Francês Esses Jogos Analógicos Jogos Tabuleiro RPG Tudo Mais São Chamados De Jogos Sociais Então Por que Porque Eles Fortalecem Criam Fortalecem Relações Sociais Relações De Amizade Relações De Parceria Conhecimento Enfim Eles Aproximam As Pessoas Então O RPG Ele Tem Pela Premissa De De Ser Um Jogo De Grupo Em Que As Pessoas Jogam Juntas E Juntas Atingem O Objetivo De Diversão Ele Deve Ser Usado Com Essa Finalidade Então Além De Ser Um Grupo No Qual Vocês Vão Contar Uma História Juntos Interativo Tem Que Ser Um Grupo Que Reforce As Amizades Porque O Que Vai Ficar Para A Vida De Vocês É Amizade Vão Ser Aquelas Pessoas Com As Quais Vocês Vão Muitas Vezes Fora Do Período De Jogo Conversar Desabafar Ou Ter Uma Relação Amorosa Eventualmente Enfim É Importante Que Se Tenha Essas Relações Sólidas Dentro Do Grupo Até Porque Vocês Vão Dividir Muitas Coisas Muitos Momentos E É Bom Ter Sempre Essa Proximidade Beleza Então Pessoal Espero Que Tenham Gostado Desse Vídeo Um Assunto Um Pouquinho Diferente Mas Que Talvez Ajude Vocês Então Se Você Gostou Curte Aqui Dá Aquela Curtidinha Dá O Joinha E Se Você Não Assinante Assina O Canal Certo E Nos Siga Nas Redes Sociais Que Estão Passando Aqui Ao Lado Beleza Aí No Final Do Vídeo Vai Ter Um Salve Para Uma Pessoa Então Fica Até O Final Do Vídeo Para Ver Valeu Pessoal Até Mais Vídeo